Um morador do Conjunto Vera Cruz 1 denuncia um incêndio criminoso num terreno que fica ao lado de uma mata ali na rua, DC-18. Olha o vídeo que ele gravou pra gente, eu quero ouvir direitinho. Conjunto Vera Cruz 1, saída pra Trindade. Alguém colocou fogo e tá espalhando. Olha só. Pois é, aí o fogo só tá espalhando. Gente, olha, na boa, a gente já tá o quê? Porque menos de 20% nossa umidade relativa do ar, daqui a pouquinho chegou 8%. E a gente via essa umidade mais baixa, meados ali, depois do dia 15 de agosto, nós estamos com esse troço já baixíssimo. Não há respiração que aguente uma coisa dessa. E foi telespectador que mandou pra gente, 822-0032, eu quero que você também visse o vídeo. Pode denunciar. Vamos ser boca de jandira. Quer falar, Silvia, aqui é boca de jandira do Bueno, boca de jandira do Vera Cruz, boca de jandira do Senador Caneta. Bora ser boca de jandira, colocar a boca no trobole pra falar mesmo o que tá acontecendo. Assim a gente tem a oportunidade de chamar a atenção das autoridades pra isso, pra que se faça a fiscalização. E pra que as pessoas também que façam isso, que estão cometendo esse tipo de delito, que sejam aí responsabilizadas por esse ato que é criminoso. E aí